William Zulifeira Divulgações E o meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Obrigado Obrigado Quantas vezes em silêncio Eu desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa E saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Mossa os corpos Mossa os corpos suados De tantos desejos Me enrojo em teus frapeiros Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Um animal feroz Em busca da presa Que morde feroz Que morde feroz Que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Mossa os corpos suados De tantos desejos Me enrojo em teus frapeiros Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde feroz Pra que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando os seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Já tentei Já tentei Sinto por você Eu não sei Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com a minha cama Te ver com outra pessoa E não quero mais E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior Que a saudade Eu não vivo sem você E não vivo sem você Ainda te amo 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 Ainda te amo Ainda te amo Alguém acha meu amor por aí Diga a ela que volte pros meus braços Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei De tristeza Eu chorei por você Amor Se alguém souber Se alguém souber Diga a ela o quanto estou E eu chorei De tristeza De tristeza Eu chorei por você Amor Amor E eu chorei E eu chorei por você E eu chorei por você Mas esse seu jeito De ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda Ainda mais seria E eu chorei por você 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 Me enfeite Me enfeite Sou esse aço Pegue ou é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito De ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Ou eu mudo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou Tiolemo faz assim A porta cubre Eu pego e se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou Tiolemo faz assim A ponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer De amor Quero morrer Onde amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Tô vim voando pra você Eu espero amor Eu espero amor Ter com você Eu te volendo Desliga a luz O telefone amor Feche as sortinas Do apartamento Vem fumado com as flores Rosas vermelhas Rosas vermelhas Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas na mesa Tiolemo com as flores Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas na mesa Perfilho com as flores Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas Rosas vermelhas Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas 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 O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido, com saudade de você, e sozinho nesta casa, não tá dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho, sou um homem desprezado, implorando seus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido, com saudade de você, e sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho, sou um homem desprezado, implorando seus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. Olá meu amor Já passou um dia, a noite vem, estou sozinho, sem ninguém. Caio na rotina, sem ter você. A vida é tão linda, mas eu insisto em sofrer. Agora eu quero saber, o porquê de você ter sumido assim. Fechou meu coração, partindo ao meio, todo cheio de desejo, do começo ao fim. Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras, sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar Agora eu quero saber, o porquê de você ter sumido assim. Fechou meu coração Fechou meu coração, partindo ao meio, todo cheio de desejo, do começo ao fim Alô meu amor Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras, sei que até posso te alcançar Eu tô te alcançar Eu tô te esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras, sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar Obrigado Equipe Galho, grava só Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito, uma guarda, estou perdido Preciso de você pra conversar Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Que abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai ficar cruzado Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando E agora? Lágrimas de dor Amigo, eu também estou ansi Quem me jurou um dia amor sem fim Também mentiu Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também Na sua vida também foi mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados da saudade Amigo, vamos sair por aí Se divertir Se divertir e curtir coisas boas Devemos já mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora O bom vem Você Sonorização Roberto Sol E eu mereço ser feliz também Você Um grande amor E eu mereço ser feliz também Que sofrer por você Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Foi olhando nos seus olhos que esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sou só tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você O que me destes que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos que esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sou só tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sou só tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira E você chora olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando, a garrafa cegando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Mas tô tentando superar, seguir a minha vida Tô sofrendo demais Mesmo a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafas eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes quando bebo dá vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira E você chora olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando, a garrafa cegando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira E você chora olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando, a garrafa cegando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Mas tô tentando superar, seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô preso a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafas eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes quando bebo dá vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira E você chora olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando, a garrafa cegando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira E você chora olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando, a garrafa cegando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Vai, vai, vai Aí é quando dói Aí é quando dói Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho Se eu vou despistar Mas do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mais do fundo Eu tenho medo De pensar e de pensar De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso